Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na rua, o Caio veio aqui na Eletrolux, é isso mesmo, Eletrolux, trocar um negócio, aí eu vim com ele aproveitar, fazer uma caminhadinha, né, andar um pouquinho, despertar pra começar as tarefas do dia, né. Na sombra tá bem fresquinho, bem gostoso, mas no sol, de manhãzinha já tá quente, e na sombra tá muito bom. Cheguei em casa, pessoal, que calor, gente, meu Deus do céu. É, agora eu vou, eu passei no mercado, comprei uma carne moída, agora eu vou já já começar a fazer o almoço, dar uma organizada na casa. Gente, minha casa não tá suja, suja não, sabe, a gente vai dar só uma organização, uma ajeitada básica mesmo, amanhã eu vou limpar a casa do André, né, aí no sábado eu dou uma lavada no banheiro e faço algumas coisas aqui em casa, porque agora tá de boa, sabe, só dar uma geralzinha básica mesmo. Ai, tô derretendo. Minha filha tá empolgada, gente, olha isso, levou o colchão dela pro sol, abriu o quarto, ergueu a cama, ó, limpando tudo, bichinha tá empolgada. E, gente, ela não quer mais esses desenhos na parede, enjoou, e daí eu vou ver com o Divaldo ali, porque o dono da casa deixou tinta aqui, né, daí eu vou falar pra ele, pra nós ver lá se a tinta tá boa, aí eu e a Ana pintam aí mesmo, ó, nós duas mesmo, acho que consegue pintar. Aí depois eu vou ver com ele. Eu tava ali finalizando, sabe, põe o anúncio e as coisas no vídeo, a Ana tá com o olho coçando, a gente tá com a mão no olho. Eu tava finalizando as coisas ali, agora eu vou começar aqui no almoço, né, dar uma organizada na casa, fazer umas coisas aqui. Já triturei, ó, alho e cebola, coloquei um pouco de banho ali na panela, já vou fazer a carne moída. E eu tava aqui pensando, sabe, gente, quando agora a Ana não quer mais a parede desenhada, né, tudo. Tava aqui analisando e pensando, né, tudo é fase, tudo é... e depois a gente não gosta, não quer mais aquilo que a gente tanto queria. E por isso que eu falo que, às vezes, quando não vai chegar e arrancar os princípios da palavra de Deus da nossa vida, quando não vai... não é aquela coisa sincera, né, gente, que a gente fala, meu Deus, como pode, né, tem que evitar isso, é pecado. Então, quando não é isso, a gente não adianta ficar proibindo tudo e ficar, ai, não pode isso, não pode aquilo, e a pessoa até se sente, assim, frustrada, né, ai, eu não posso nada, eu queria tanta vontade de fazer isso, que não sei o que, não sei o que. Então, assim, gente, quando ela pediu pra desenhar na parede, eu fiquei meio assim, eu falei, ah, não tem nada de errado, né, fazer uns desenhos lá, então faz, mas um dia eu sei que ela vai enjoar, então. Aí vamos pintar, vai ficar tudo certo de novo, então, assim, quando não foge, né, gente, dos nossos princípios, daquilo que a gente acredita, daquilo que é, não tem problema, né, a gente deixar se aventurar, às vezes, que tudo passe, isso serve pra tudo na nossa vida, né, não adianta a gente se desesperar, porque tudo é fase, não adianta a gente querer não deixar fazer mínimas coisas, às vezes que, ai, depois uma tinta dá um jeito, é, porque, ai, não pode, então, assim, gente, às vezes a gente tem que aprender a relevar um pouco, né, tem coisa que eu não aceito, não admito, assim, mas de jeito nenhum, mas tem coisa, né, gente, que dá pra aceitar. Ai, gente, piscou, estou saindo novamente, eu, Caio, as meninas, vamos lá no salão, gente, o Caio vai lá trabalhar e eu vou lá fazer arte no cabelo da Ana. Vou falar pra vocês, viu, essa Ana é uma indecisão, mas eu falei pra ela, gente, agora eu vou deixar... Uma hora cai. Não, uma hora cai ou uma hora ela vai parar, porque eu não vou deixar mais, falei que agora é a última vez, vou deixar ela fazer uma mexinha, vou, mas a próxima vez que ela falar, eu quero pintar, que eu não quero isso mais, ela nunca mais vai fazer mexe enquanto estiver debaixo do meu teto. Aham, que nem descolorindo. Então, nunca mais, é a última chance que eu dou pra ela, gente, o dia que ela querer pintar tudo de novo, eu nunca mais deixo, igual o quarto dela. Eu falei que nós vamos pintar, né, tirar aqueles desenhos, mas ela nunca mais me peça pra desenhar, porque eu não vou deixar. Então, agora tudo vai ser assim. Deus, que calor é isso, cara. Tá muito calor, né? Tá fora do normal os calôs. Que calor é isso. A nova hair, nossa, fazia dias que eu não vim aqui. Ficou bonitinha, trocou o papel daqui, é um tecido, na verdade, né? Ficou mais bonito esse? Mais claro. Aham, bem mais bonito. Ai, você pintou? Não. Poxa, parece que tá diferente. Parece que ia botar cor, avarelo. Poxa. Mais claro, por causa desse papel aí. Nossa, é por causa disso aqui, mudou tudo isso. Exato. Meu Deus. Né? O ambiente tá... Isso não vai clarinho. Diferente. 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 I won't let go of your hand Yeah, I'm disappointed Cause you'll never see me I'm better than you think And you, you're not very simple You, yeah Hold me to the waist, baby Touch me on my skin But you love me Let me be Then I'm never in my chin Hold me to the waist, baby Touch me on my skin Or just love me Let me be Then I'm never in my chin, in my chin Then I'm never in my chin, in my chin Let me be Then I'm never in my chin, in my chin Let me be Then I'm never in my chin, in my chin I'm never in my chin Yeah, I'm disappointed Cause you'll never see me I'm better than you think And you, you're not very simple You, yeah Hold me to the waist, baby Touch me on my skin And you, you're not in my chin Gente, olha isso Não me matem Alguém vai fazer uma messinha na frente, gente Olha isso Mãe, vai ser de cor, porra Depois nós vê Vai ser que cor Olha aqui, Ana, vem ali ver Vem aqui na frente, o celular tá carregando Não tem como eu puxar daqui Olha ali, gente A Ana nós fez um Paranauí ali que ela queria Agora é isso Vamos ver O que que vai dar esse negócio aí O da Maria eu tenho certeza Tenho certeza absoluta que branqueou Vai branquear tudo aquilo ali Não, só deixar muito tempo Fica, né Cabelo virgem 100% Agora o da Ana nós não pudemos dizer Mas é a mesma coisa, né Fê Você quer banco ou vermelho? Você quer banco ou vermelho? Vermelho Hã? Vermelho Ou rosa Vermelho ou rosa E o Cé Branco E o Cé Eu vou ficar porquê 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 E aí E aí E aí E aí E aí E ela rolou? E ela rolou? Uma amarela, uma cor de frango. Eu não entendi. As brancas, eu não entendi. Eu tenho recebido uma comida para ombra do mesmo. Eu não tenho que ver com as brancas. É isso aí? Eu não quero ver. Música E não é a verdade. When it comes to the truth So keep moving on You know you'll make it through I've suffered undone Waiting here for you Waiting here for you I'm down waiting here for you Waiting here for you There's nothing left to say Nothing you could do There's no other way When it comes to the truth So keep moving on You know you'll make it through I've suffered undone Waiting here for you Waiting here for you Waiting here for you I'm down waiting here for you Waiting here for you Here for you Linda o gado do Caio Do Caio e da Emily Que bonitinho Namastinha Aí dá pra ver melhor quando você quer Achei que ia mostrar o gado A Maria Que linda Que lindo Pegamos aqui em casa Vem aí, levanta, Maria O Caio falando glória, gente Porque tem água gelada, que às vezes não tem Olha que bonitinho, gente, que ficou uma mexinha aqui no cabelo da Maria Cozinha mais linda Eu queria inteiro Desse tamanho, minha filha, não pode Vira assim, olha lá Que bonitinho Ficou muito lindinha E o da Ana ficou marçada, gente Quase rosa Ficou quase um rosa, né Caio O da Ana Vira aí, Fê Põe um pouquinho aqui do lado Solta ele Depois não é mal direitinho Mas aqui do lado ficou marçada A mãe também se pintou de marçada Eu também me pintei de marçada, ó Também me pintei Gente, olha aqui Ai, meu Deus do céu Tô passando mal Olha aqui a situação da pessoa Depois de descobrir o tanto de carne Que vai no churrasco dele Só convidando e tal Aí vou falar que a maior da soga é agora Quantas pessoas e tal Aí, ó, fazer as contas Aí lá, ó Tem que ser 20 quilos de carne Aí olha o preço da carne 20 quilos de carne Dá nisso aqui, ó A pessoa sobe até a pressão Vai ver quanto vai dar agora Meu misericórdia, gente Ai, gente, mas eu falei pra ele Não precisa tudo de carne não Vai ter lasanha 13 por 1 Vai ter lasanha Gente, vocês que gostam de mim Que querem contribuir pro meu aniversário Deixa o meu pizza embaixo Faz o pizza de coração Gente Deixa Deus usar vocês Gente Ai, Caio Você tá passando mal de verdade? Mano, eu fiquei nervoso Que eu tô preocupada Mas não vai tudo isso não, gente Porque eu falei pra ele Ó, 10 quilos de carne dá Sabe por quê? Já vai linguiça Vai ter lasanha Vai ter... Nossa, várias coisas Não é tudo isso não Misericórdia Ninguém vai comer tudo isso Acho De Valdemaria brincando Eu vou rindo aqui do Caio Ele ainda tá encafifado Com a carne do aniversário Espero que nenhum dos meus convidados Assiste seu canal É, pior Gente, partiu açaí Mas nem açaí de comer, não Não é açaí de tomar Não é açaí, não, gente É mercado açaí Vamos lá pagar A fatura do de volta E vou tentar catar um chocolate dele Eu tô numa vontade, gente Toda cambada Você gostou do cabelo da Ana? Nossa, ficou lindo o cabelo da Ana, gente Olha lá Maravilhoso demais Ficou muito lindo Lindo, lindo, lindo A Maria lá tá com a... Agora ela não deixa amarrar O negocinho aqui da frente Tá até linda Tá lisinho De tanto passar a mão Música 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 Esse de volta, gente, é um palhasta Escondendo de nós no mercado Maria e os cachinhos dela Dourados Ô, mãe Mãe Gente, eu tô com vontade de gritar Ó, cada um com um pouco de coisa na mão Eu, a Maria, o Caio Olha lá o Caio Cadê o eleito no seu meio? Aí, gente, as compras de hoje Iogurte Mostra aí, ó Um já abriu e o outro aqui, ó Olha aqui, ó Vida ativa Vida ativa Dois desses Aí Seca DR, DR no fundo Dois pão Carninhas de hambúrguer Pão E esse aqui, gente, ó Estou fazendo janta Pra deixar pra eles De almoço amanhã, né Que nem vocês já sabem Aí aqui tô fazendo arroz Aqui, ó Tá fritando uma carne Ali tô fritando hambúrguer Pra gente comer com pão agora Café E o feijão tá na geladeira Depois sair de esquentar É isso aí A gente cai Foi montando Pão, hambúrguer Eu faço Ketchup E Maionese Não tem ovo, gente O suficiente Dá pra pôr ovo também Mas eu tenho dois Terminando, gente Que isso, ó Pessoal Agora já vai dar nove horas São oito e cinquenta e oito Vou tomar um banho Dar um banho na Maria Né Dormir, descansar De mais um dia Graças a Deus Amanhã vou lá limpar, né A casa da Andréia E vou ficar o dia todo fora Mas Vai ser benção também, né, gente Que devemos dar graças Até pelo nosso serviço, né Porque às vezes a gente reclama Ah, não sei o que, não sei o que Mas imagina se a gente não tivesse, né, gente Então Em tudo damos graças Principalmente no nosso trabalho Olha minha mão, a cor Porque é dele que Deus nos abençoa, né Pra pagar nossas contas Pro sustento Pra tudo, né Então, assim Eu vi um vídeo esse dia Ah, você reclamou do teu emprego? Tá desempregado Ah, reclamou da sua casa? Tá sem tua casa Reclamou do seu esposo? Ou sua esposa? Tá sem ele também Imagina se tudo que Às vezes a gente quer reclamar A gente ficasse sem, né Meu Deus A gente estaria perdido Mas é isso então, tá, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Sei que algumas pessoas Vão me chamar de maluca Tia, como que você deixa Descolorir uma mexinha da Maria, né Não sei o que, não sei o que Mas, gente Desde a época que eu Tava deixando a Ana Fazer uma coisa ou outra Ela via e ela ficava Ai, mãe, eu queria tanto um E eu fiz uma na frentinha ali, gente Eu e o Caio Vendo lá Ele tirou assim bem pouquinho E fez assim do ladinho Ficou bem bonitinha E eu não sou Assim, rígida com essas coisas não, sabe Gente, eu não ligo não Ela é pequenininha, né Tudo Mas é uma coisinha bem pequenininha ali Só pra ela não Ficar se sentindo diferente E tipo, ficar com vontade, sabe Né Essa é a minha opinião Sei quem pode pensar Totalmente diferente de mim, né Gente, eu também Super respeito Mas então é isso Vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva Super beijo Deus abençoe grandemente Cada um de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voutora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim E até o próximo vídeo